Chegou aqui o balanceamento do nosso card de escorpião e nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês as alterações que ele teve e o que eu achei dessas alterações também, além de apresentar as gameplays. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenksunk Cellway. Então bora conferir as alterações do card, que foi limitada apenas a sua skill 2. Tivemos dois buffs aqui e uma coisa que eu não consegui entender, porque vamos ter que ver mesmo na tradução PT-BR quando chegar. O que acontece? Aqui ele teve uma diferença de 1.5x, que ficou aqui na tradução. Não sei o que seria esse 1.5x aqui referente ao dano, ao bônus de speed, alguma coisa assim. Mas aqui tá 15%, anteriormente era 10% pra cada stack de veneno que o inimigo tivesse. Então é isso aí, a alteração que ele teve na build dourada. Na build vermelha, ele teve aumento de 2%, isso no level 5, tá certo? De dano aí, então foi um aumento de 2% quando ele usasse sua skill e seria isso. Então ele teve um aumento de dano aí, até ok, e isso vai aumentar ainda mais pra cada veneno que o inimigo tiver. Porém aqui, teve uma coisa confusa que tá vendo esse número 2, 2, 2, 2 e 1. Então, na tradução tá o seguinte, ó, no level 5. O alvo principal causa 200% de dano físico, outros alvos causam 100%, né? Ele causa 200% no alvo que você selecionar, os demais tomam a metade do dano. E tem 1 de taxa, e ficou apenas 1 de taxa. Aqui tá escrito custo 2, e aqui tradução pra 2 de mana. Ou seja, eu acho que ele pode tá com custo de mana elevado se não for level 5. Se isso acontecer, ele vai se tornar um personagem mais caro também. Ele teve outra alteração, né, que tá aqui na descrição do texto dele. Agora ele aplica 2 venenos no alvo principal e 1 nos demais. Mas anteriormente ele só aplicava 2 venenos no alvo principal no level 4. Então aqui, antigamente, era level 4. Agora, se isso aqui ficar custo 2, realmente ele pode se tornar um personagem mais caro, tá? Então esse skill aqui vai se tornar level 5. Então uma build ideal aí pra ele seria, infelizmente, 1, 5, 5, 4. Tornando aí 26 livros atualmente, né? Mas eu tenho um vídeo de upskill dele também, se vocês quiserem ver, vou deixar nos cards também. Onde eu falo outras builds mais econômicas aí. Então a vantagem do card é só que a gente não precisa upar o ataque básico e não sofrer alterações. No geral, não sofreu alterações nas outras skills aqui, como vocês podem ver, beleza? Então eu vou mostrar aqui também duas gameplays com as alterações. No geral, a gameplay dele continua ainda a mesma coisa. Só que ele vai causar mais dano. Porém, temos os poréns, né? Então aqui, essa aqui é a build vermelha dele. A build vermelha dele, ele tá com a mesma vibe, esses 2%. Eu não senti tanta diferença. Agora, ao contrário das minhas gameplays anteriores que eu apresentei pra vocês, ele está com o Cosmo Céu e Terra, tá certo? Então aqui só tem a Atena de atacante cósmico pra aumentar a speed dele. Então ele vai aumentar um pouquinho da speed, mas os demais vai ser ataque físico. E já passei aqui a Luna, né? Que poderia ser um Shura Sapuri, seria uma melhor opção nessa situação aqui. E vocês vão ver como ele consegue causar muito dano com o sangramento dele. Seria uma espécie de envenenamento, né? Em outros jogos aí que a gente vai arrancando vida da galera aos poucos. Ele ficaria na vibe do envenenamento. É um pouquinho moroso demais, tá? Essa build do envenenamento sem o Doku Divino. Mas eu vou falar pra vocês. Se tivesse o Doku Divino mais lento do que o Cardia, eu acho que na rodada 3 eu teria vencido a luta com a Juni, né? O inimigo aí com a Juni. Porque na rodada 3 já vai ter dois stacks, caso tenha aí duplo turno, né? O Shura Sapuri mais o Doku também, beleza? Então olha só, ele já vai aqui, ó. Com o sangramento em todo mundo. Lembrando que aqui ele tem 20% de redução de dano que ele sofre. E ele aqui aumentou aproximadamente uns 90% de speed também. E vocês vão reparar que a Saori mais a Juni conseguem tancar o meu time inteiro. Meu Aldeba, minha Juni, ele ainda parou o meu Shiryu Divino. Então a condição de vitória aqui, a maior, foi graças ao Cardia, tá? Então vamos aí pra rodada 3 agora. E eu já vou começar a colocar 4 stacks. Como ele tem um bônus de speed também, ele já ficou bem rapidinho aí também. Lá ele vai atacar primeiro. Essa build é muito interessante que seja de speed, tá? Caso você queira usar a build vermelha. Então já colocou 4 stacks, vai arrancar 33% da vida da galera. Porém a Saori consegue curar tudo novamente, né? Se eu tivesse um Obafka aqui já farei diferença. Embora o Obafka, ele não iria ajudar tanto na vibe do sangramento. Mas ele iria ajudar na vibe do tankar, mais redução de cura do inimigo, né? Já que é nesse momento aqui, talvez que a Obafka começaria a colocar o sangramento nos inimigos. Mas o Card já fez todo o processo acelerado, né? Então fechou ali. Então no geral, cara, o Card já tá muito top. A build vermelha dele ainda tá muito top. Aqui eu não precisei que ele fosse eliminado, né? Pra igual foi na gameplay da semana passada. Ele deu uma mitada. Infelizmente a Júnior ali saiu, né? Pra execução. O que que é o quê? Eu coloquei 5 sangramento. A Júnior vai... A Saori, né? Vai curar todo mundo. E é isso. Rodada 4. O que eu gostei dessa vibe aqui do Card é que você vai montar um time tank. Saori, Shiryu Divino, Persever. Pra essa galera aí que vai tankar, o Card, ele vai sugar os pontos de vida do inimigo muito aos poucos, né? E vai ter um momento que pronto, ele vai começar a estourar todo mundo. Colocou 5 sangramento, é tchau. Infelizmente a Luna não deu a benção de 3 rodadas. Nenhuma vez que se desse, ele ia acelerar isso muito rápido, né? Então, aqui o Shiryu virou lenda. Ali, ó. Já foi ali a Júnior. E agora, né? Todo mundo indo embora com o sangramento. Eu até brinquei aqui com o Card de dar o ataque base dele também. Dá pra ver a galera sendo finalizada com o sangramento. Olha lá, vai embora com o sangramento. Perdeu a Júnior. E é caixa. Foi embora com o sangramento. Foi embora com o sangramento. Kiki. E pronto. Então, cara, ó. Muito bom o Card. A vibe do sangramento dele tá muito boa. Que mostra um exemplo dele sem a build de Shura, né? O problema é que Luna não entra no PvP, né? Então, isso aí complica um pouquinho. Agora nós vamos para a build dourada. Aproveita o momento que a galera está entrando na luta. Para deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Se inscrever lá no canal NemLives também. Para a gente atingir aquela meta de 1K. Que inclusive eu postei lá o vídeo da skin do Shura. Se você não viu, deve estar sugerido aí como último vídeo aqui do canal também. E aí se aproveita e dá aquela moralzinha se inscrevendo lá, beleza? Então, continuando aqui a build dourada. Eu coloquei o ataqueio de Cosmico praticamente. Só tem ele de físico. Mas ele vai ter condições de dar um ataque em área ainda. Para aumentar a redução de dano dele ali. Que deve ter dado uns 0.5. 0.5? É. 5% né? Mais ou menos. 8%. O Ofeu enche muito a barra dele. A Atena enche muito a barra dele também. Então, se você quer... Se você usasse uma build lenta, sei lá. No inimigo uma build rápida, talvez poderia acelerar ele bastante. Ok, eu aumentei aqui minha speed. Então foi para 200. O nosso inimigo também está com uma build dourada do Cardia. Infelizmente ali o meu Ofeu já vai virar lenda né? O meu atacante de maior dano da compra. Então sobrou mesmo o Cardia. Para a gente ver o dano dele. Aqui o dano dele ainda está meio estranho nos duelos sagrados. Lembrando que você tem que usar aquela estratégia. De atacar com quem está com mais envenenamento. Ele causou 77 mil aqui. Infelizmente dropou. Nosso inimigo causou 30 mil. Mas ele atacou alguém que está mais rápido. O Cardia vai ter esse limitador. Tem que ser alvo que está mais lento do que ele. Senão você nem... Nem usa. Inclusive eu já vou fazer um vídeo em breve aí. Aos cautas do Sukiyo também. Beleza? E aqui já vai dar para ver aqui a Atena que vai mitar demais nesse vídeo né? A build dourada dele está mais ou menos. Mas quando saiu a gameplay da dourada... Com o falo do PVP dele. Aí eu vou... Vou mostrar para vocês aí como é que vai ser ó. Dei duplo turno para ele. Para o vídeo dele. Aqui ele bateu 100 mil critô né? Se eu não me engano. E 112 mil. O dano foi muito alto aqui. Provavelmente é uma situação de DG. Ele daria um hit skill no Camus Divino por exemplo né? Então a gente já viu o potencial dele. Aqui ele vai dar o seu... Último ataque. E ele também segura né? Os últimos ataques do Camus. Isso é muito bom. Ele vai lá no outro Cardia. Bateu 80 mil. E o Cardia vai bater nele. E vai bater... Nem zero. Então é isso. Isso aí foi um pouquinho do Cardia. Eu acredito que se o inimigo não tiver Redutor de DG. Contar somente com cura. Como Shun MM. Saori. Para tancar. Ele pode dar kill. Mas se o inimigo tiver Redutor de Dano. Olha o Debo Divino. Shun Sapuri. Eu acredito que ele não vai dar kill. Ao contrário do Alome que dá kill né? Pronto ó. Sukiô virou lenda. Atena aí o terror. Do Sukiô. Nosso inimigo tinha até mandado um show aqui pra mim né? Do Iki Divino. Mas eu retribuí com o Iki com ponto de interrogação né? Porque eu não sabia... Não, não tinha aqui. Você tem que pegar as figurinhas. E finalizei ele por ele ter achado que ia vencer. Eu tenho as minhas missões diárias aqui. Então galera. O que eu posso falar do Cardia? Pra quem tava gostando dele... Cara vai gostar ainda mais dele. Porque ele não mudou nada. Aparentemente além do aumento de dano. E teremos que realmente ver... A segunda skill dele se level 1 ao 4 vai ser custo 2 né? Vai ser uma novidade isso né? Você vai upando aí e reduzindo o custo. Novidade não porque a Atena sempre teve isso. Pra quem não sabe... A Atena também ela vai reduzindo o custo dela né? Aqui é custo 3, depois fica custo 2 e level 5 fica custo 0. Então essa é mais ou menos uma mecânica aí estilo Atena. Então é só um adendo. Se ficar desse jeito mesmo. Antes que era 1, 4, 5, 4. Que seria 22 livros. Vai virar 26 livros. Fechando o treinamento cai pra 23 livros. Que vai cair essa build aí. No momento que chegar o Cardia. Que vai demorar bastante inclusive né? A minha previsão é que... O nosso amigão Sukiyo chega dia 13 de abril. E o Cardia vai chegar no dia 18 de maio. Então tem muito tempo ainda pra vocês planejar aí sobre o Cardia ou não. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui para mais vídeos que estão ligados. Vai ter alguns indicados nos Cards. Amanhã vai ter vídeo aqui de sumos do Sukiyo de manhãzinha também. E quando eu achar o PVP dele. Solta o vídeo aí pra vocês verem. Se eu conseguir achar das duas builds. Solta aí pra vocês. Beleza? Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho